E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui desse filme que deu o que falar e ainda tá dando, né, o pessoal saindo das salas de cinema vomitando, passando super mal. E claro que eu tinha que trazer esse filme aqui no canal, já que eu vi o Terrifier 1, eu vi aquele Halloween Eves, né, e tinha que trazer esse, o Terrifier 2, que todo mundo vomitou na sala de cinema e quem não vomitou é um psicopata maluco. Brincadeza à parte, eu não passei mal, mas porque eu sou muito acostumada a ver esses filmes, então tem que ser uma coisa muito, muito, muito chocante pra realmente, assim, eu me enjoar. Pra vocês terem noção, eu tava comendo pipoca assistindo o filme. Mas, né, pessoas, assim, que não são tão acostumadas ou já tem um estômago mais fraco, pode ser, sim, que passe mal, porque é uma coisa muito pesada. Então, eu achei, assim, algumas diferenças, porque a qualidade desse aqui é bem maior do que a do 1. Foi muito interessante, porque quem deixou viável esses filmes do arte, o palhaço, né, que é o Terrifier, foi os fãs, foram todos os fãs que se reuniram, fizeram, tipo, uma vaquinha virtual pra ajudar o diretor a fazer esse filme. Só que aí, como que agora a vaquinha, o orçamento era baixo e eles conseguiram triplicar essa renda aí, né, então eles provavelmente vão querer fazer agora outros filmes dessa sequência aí, dessa franquia do Arte, o Palhaço. Eu achei até bem interessante. O 1 eu não achei tão legal, assim, achei muito, ah, tá bom, sabe, muito, muito mal feito, assim. Mas como o 2 foi bem diferente, a qualidade, tem só um porém que eu achei meio estranho, porque tem duas horas e meia. Então, olha, tu olha aquele filme e tu não aguenta mais e continua e a história não se desenrolou, então isso é, assim, um pouco maçante, sabe? E eu achei legal até que eles mencionaram ali que eles estavam no Halloween, né, e mencionaram que não era legal, tipo, fazer uma fantasia de cosplay do Dahmer nem do Charles Manson, que não era uma coisa, assim, né, legal, assim, de se fazer. E isso é bem interessante, porque agora que saiu a série do Dahmer, tinha um pessoalzinho fazendo lá, principalmente dos Estados Unidos, e foi bem criticado isso aí também. Então, achei interessante. E pegaram bem essa coisa, assim, de analtecer o serial killer. Porque o que que acontece? Nesse filme, a gente tem ali o arte como um serial killer morto, né, que ele foi morto no 1, só que a gente viu ele no 1 que ele não foi bem morto, que a gente ficou na dúvida se ele ia ser uma coisa sobrenatural, o que que ele era, que ele não morreu de fato. E aí, ele já começa ali no 2, a gente já sabendo, mas as pessoas não sabiam no filme, e enalteceram, fizeram um monte de coisas pra ele, sabe, fantasias e coisa e tal, até o irmão da Siena lá, que é o... os irmãos que são os principais, ele acaba querendo se vestir dele no Halloween, ele é fissurado em serial killers e tal. Então, tem um pouco disso que eu achei bem interessante, e sim, é muito desrespeitoso, porque eles falam lá como uma crítica, tipo, se fosse a tua família que tivesse perdido alguém num massacre ou coisa assim, ou vítima desse serial killer, tu acharia legal ver um monte de pessoas enaltecendo e se vestindo dele? Então, eu achei isso legal. E também, várias referências ao George Romero, todas as horas, todos os filmes do arte tem várias referências ao George Romero, enfim, assim, sempre filmes antigos, também passou uns outros ali, que eu não me lembro o nome, eu conheço, mas eu não lembro. O final do filme é bem legal, assim, eu não achei tão interessante, toda a temática que ele se desenvolveu, porque eu acho que ele quis, assim, entregar muita coisa e acabou entregando mais ou menos, assim, ficou muito, muito mirabolante. E uma personagem ali que aparece também, eu acho que eles quiseram fazer como se fosse uma coisa sobrenatural, uma coisa real, ficou meio inexplicado, mas eu acho que a ideia é essa, é ser inexplicado. E fiquem até o final do filme, porque eu acho que demora uns 30 segundos e os pós-créditos começam, começam, e ali tem uma cena bizarríssima que provavelmente vai acontecer o terceiro filme com aquela cena, que é a mesma coisa do Humo, assim, que puxou o segundo filme. E, realmente, aquela cena ali, eu acho que ganhou de todas de ser bizarra demais. Então, é isso que eu tinha pra falar do Terrifier, eu acho que vale a pena a gente ver ali o palhaço a solta novamente. Não vou contar, assim, a história, né, não vou dar nenhum spoiler, mas é isso, ele vai encontrar com esse casal de irmãos aí, né, a Sienna e o Jonathan.